Olá, vai decorrer a semana Martin Digital 360 em Moçambique de 18 a 23 de Julho. Pode saber mais informações em digitalmz.com, sendo que nestes 5 dias vamos ter um seminário de abertura sobre Martin Digital, depois vamos ter um workshop sobre estratégia digital nas PME, como é que pode montar uma estratégia diversificada no Martin Digital para o negócio. Vamos também ver Facebook e redes sociais, neste workshop de um dia completo, como ter uma presença profissional no Facebook e comunicar em outras redes sociais. Também teremos um outro workshop de Google e negócios na internet, como pode otimizar a sua presença online para aparecer organicamente sem pagar, mas também como investir em publicidade eficiente no maior motor de pesquisa do mundo. E também vamos ter um workshop de Martin Digital avançado para aumentar as vendas online, para quem já tem uma estratégia no Martin Digital e pretende ir mais além. Por isso, este será um evento único em Maputo, nos cinemas Luz ao Mundo, em que teremos todo o gosto em partilhar este conhecimento pela primeira vez em Moçambique. Por isso, inscreva-se ou saiba mais em digitalmz.com. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.